Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com o vídeo A História de Carlos Aguiar. Ele tinha um público fiel e garantia bons pontos no Ibope para a emissora TV Gazeta aos domingos. Com sua voz um pouco anasalada e uma alegria contagiante, conquistou seu público. E com muita alegria ele entrava no palco. Oi, 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 alô, alô, minha gente! Ele foi um grande apresentador, embora esquecido pela mídia, foi simplesmente descartado. Este é o vídeo de hoje, vamos conhecer a história de Carlos Aguiar. Ele sempre incentivou a música brasileira, principalmente a música sertaneja e nordestina. Foi o primeiro programa da linha de shows da TV Gazeta que estreou em 14 de novembro de 1970 com o nome São Paulo da Viola. Posteriormente, Boa Tarde Viola, quando seu horário era vespertino e em 1972 transformou-se em Show da Viola, nome que manteve até 1978. Carlos Aguiar nasceu em 1947 em Canhambu, São Paulo. Foi lá que Carlos, aos 14 anos, iniciou sua carreira artística como locutor no serviço de alto-falante da cidade. Um ano depois, foi contratado como locutor da Rádio Clube de Martinópolis, onde ficou até 1964. Foi chamado também para ser locutor da Rádio Presidente Prudente. Foi um passo para o sucesso. No final daquele mesmo ano, aos 17 anos, Carlos foi para São Paulo e começou a trabalhar com o ator Amâncio Mazaropi. Trabalhou também como programador do Rancho Alegre, programa do humorista na TV Tupi. A partir dali, dividiu o seu trabalho entre a rádio como locutor e a televisão como produtor. Foi para a TV Paulista, então, Canal 5, produzindo os programas de Chacrinha, Dersi Gonçalves e Juca Chaves. Foi, então, que recebeu o convite do produtor Kleber Afonso para apresentar um programa na TV Gazeta. Aí, naquele novembro de 1970, começou o São Paulo da Viola. O programa ia ao ar aos domingos à tarde, num auditório improvisado. Quando as cores chegaram à TV brasileira, a TV Gazeta transformou o programa de Carlos Aguiar em cores. Em 1972, nos jornais, falava-se do show da Viola. O programa, então, colorido de maior audiência no horário, mostrava o que de melhor existia na música sertaneja. Pouco tempo depois, o show da Viola abriu espaço para a música nordestina, atraindo um público esquecido da metrópole paulista. Aos poucos, a Viola sertaneja abriu seu espaço para outros instrumentos. E o enfoque neste novo segmento aumentou a audiência da TV Gazeta. Carlos Aguiar e Vilma se casaram em 1975. Em 1974, Vilma, sua esposa, sugeriu que Carlos Aguiar criasse um quadro destinado à música popular brasileira, que obteve muito sucesso. A TV Gazeta passou, então, por uma grande reformulação na programação, em 25 de janeiro de 1978, seu oitavo aniversário. Com isso, o show da Viola se transformou em programa Carlos Aguiar, tendo agora a música popular brasileira em geral como enfoque principal. O programa Carlos Aguiar também criou o troféu Carlos Aguiar aos grandes nomes do rádio, TV e música brasileira. O Teatro das Nações ficava lotado pelas fãs do programa nas noites de segunda-feiras. E não dá para deixar de lado o júri do programa, que gerava polêmica. Garcia, Gambeiro, Professor Fernando, Jorge, Tony, entre tantos outros. O programa Carlos Aguiar foi muito importante para a música sertaneja, dando espaço para cantores como Tonico e Tinoco, Penabranco e Chavantinho, Zico e Zeca, Milionário e Zé Rico, dentre outros. Quando o programa foi para o horário da tarde, Carlos Aguiar começou, então, a competir com Silvio Santos aos domingos, com duas horas de duração. O programa Carlos Aguiar tinha grande bop. O programa era voltado para a música sertaneja, música nordestina, que na época ninguém tocava. Quem fazia sucesso era Anastácia, Trio Nordestino, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, entre outros. Infelizmente, hoje Aguiar ficou apenas na saudade, para muitos artistas, porque ele tinha as portas abertas para todos, sem distinção. Na TV Gazeta, ele também apresentou o Telecatch. E lá também ele foi percussor. Teve grande importância quando chegou a transmitir o Carnaval dos Clubes. Infelizmente, Carlos Aguiar nos deixou muito cedo. Ele faleceu vítima de insuficiência respiratória. Ele tinha apenas 41 anos de idade. Ele faleceu na capital paulista, no dia 22 de outubro de 1988, encerrando assim uma carreira brilhante. O vídeo hoje teve como fonte de pesquisa o blog Edson Xavier, ligeirinho do rádio. Ah, obrigado por compartilhar o vídeo. Até o próximo. Você já sabe, não é? Eu voltarei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.